Salve, salve família Abramos! Eu sou da Gama, cantor e compositor de vários sucessos aí com Cidade Negra e vou estar apresentando aqui duas canções. A primeira é A Sombra da Maldade, tá? Que tem uma memória afetiva muito especial, que eu escrevo ali como a lua que dá volta pelo céu, que mexe tanto com o presente quanto o ausente. Eu estava falando do feto, que era uma criança que estava para nascer, que é a minha filha Nandiala Gama. E essa música é muito especial. E a segunda é Um Só Coração, que é uma parceria minha com Rick Magia, meu querido Papa Rick. E essa música, ela é muito marcante também, porque foi o meu início de projeto em parceria com a Abramos, que é o meu primeiro CD, Violas e Canções. Um Só Coração, que inclusive, esse momento que a gente vive hoje, né? De um amor único, de solidariedade um com o outro, devido a esse momento tão difícil do coronavírus. Então, que tenhamos um só coração, um só sentimento, um pelo outro. Então, vou aqui apresentar A Sombra da Maldade. Eu sei que ela nunca mais apareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu, E mexe todo com o presente quanto ao ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, não sou evidente, vai ser o rio do seu coração. Permita que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor invada a sua casa, saia, não falha, não caia. Nada falha, que corta a sua carne, sangra tudo o que você precisa descobrir. Eu sei que ela nunca mais apareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu, E mexe tanto com o presente quanto ao ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, não sou evidente, vai ser o rio do seu coração. Permita que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor, invada sua casa Coração, que o amor, invada sua casa Saia, não falha, não caia Nada malha, que corta sua carne Sangra tudo o que você precisa descobrir É isso aí galera A sombra da maldade É isso aí E agora um só coração Tudo bem, não há tempo pra pensar Vê se vem, acredite, vai ser bom Há uma chance no ar, tão raro de ver Tenho mudado o tempo todo em busca de você E agora somos só um coração Nossa história é mais quente que o cão A marcha assim no ar, tão raro de ver Tenho mudado o tempo todo em busca de você Eu quero, eu quero, sei que você tem Não quero, não quero o amor de mais ninguém Eu quero, eu quero, sei que você tem Não quero, não quero o amor de mais ninguém Tudo bem, tudo bem, não há tempo pra pensar Tudo bem, não há tempo pra pensar Vê se vem, acredite, vai ser bom Há uma chance no ar, tão raro de ver Tenho mudado o tempo todo em busca de você E agora somos só um coração Nossa história é mais quente que o vulcão Há uma chance no ar, tão raro de ver Tenho mudado o tempo todo em busca de você Dentro de nós É nossa vez Eu quero, eu quero, sei que você tem Não quero, não quero o amor de mais ninguém Eu quero, eu quero, sei que você tem Não quero, não quero o amor de mais ninguém Eu quero, sei que você tem Não quero, não quero o amor de mais ninguém Eu quero, sei que você tem Não quero, não quero o amor de mais ninguém Só coração, abramos a dois Valeu galera